Música Aquarela Embalagens Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de materiais escolares Além de artigos de escritório e uma completa linha de embalagens E artigos para festas, serviço de impressões e gráfica rápida Etiquetas personalizadas, entre outros Atendimento especial Aquarela Embalagens, na rua Vereador Olinto Rosa Pimentel, 121 Bairro São Cristóvão Telefone 3624-4475 WhatsApp 999-51-1139 Aquarela Embalagens Móveis, eletrodomésticos e utilidades para o seu lar é Móveis Oliveira Móveis Oliveira Novos e usados Agora você pode comprar com o nosso crediário Ou parcelar nos cartões de crédito Avaliamos e pegamos o seu usado como forma de pagamento Super ofertas Cama conjugada, cinco vezes de setenta e nove e noventa e oito Ou trezentos e cinquenta à vista Mesa quatro cadeiras por trezentos e cinquenta à vista Móveis Oliveira Rua Basílio Ribas, quatro sete e oito Bairro Industrial MZM é um espaço que vai além de um pet shop convencional Aqui você encontra o lugar mais completo da cidade Quando falamos em animais pet Equipe altamente qualificada E nosso atendimento realmente é diferenciado Nossa linha se estende desde uma variedade imensa de rações Estética animal e atendimento veterinário Venha nos fazer uma visita e comprove nossa qualidade Avenida Manuel Ribas, trinta a dez MZM, o lugar do seu pet Nada melhor do que curtir bons momentos com quem a gente gosta Por isso, venha almoçar num restaurante paladar Comida caseira com toque especial Cardápio diferenciado todos os dias Em um ambiente acolhedor E com uma equipe pronta para atender você Ao sábado servimos uma deliciosa feijoada Também fazemos eventos, casamentos, aniversários e contratos com empresas Lembre-se, quando sua fome apertar Restaurante paladar Avenida Sebastião de Camargo Ribas, meia nove meia Bom sucesso Chegou em Guarapuaba A Auto Center que você estava precisando Seguro Auto Center Com serviços de motor, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento Elétrica, troca de óleo, pneus e baterias Temos também, leva e traz Três meia dois quatro dezenove cinco três Ligue ou faça-nos uma visita Seguro Auto Center Na Avenida Manuel Ribas Quarenta e um zero oito No Conradinho Servitec Refrigeração Assistência técnica autorizada em eletrodomésticos E refrigeração em geral Instalação e manutenção de ar-condicionado Temos o mais completo estoque de peças da região Seu refrigerador está com problema? Não se preocupe A Servitec lhe empresta um Enquanto conserta o seu Servitec Refrigeração Na Avenida Moacir, o Júlio Silvestre 2027 Na Vila Bela Alô você de Guarapuava Você do interior Você de outros estados O nosso abraço O nosso Boa tarde Estamos chegando Até seus lares Pedimos licença Para nós levar A boa mensagem sertaneja Porque está começando agora O programa Encontro Sertanejo Com o melhor da música sertaneja E nós vamos Mandar o nosso abraço Para você do centro de Guarapuava Para você de todos os bairros Também em outras cidades Que acompanham a nossa programação Também De outras localidades Daqui um pouquinho nós vamos falar mais De outras cidades Que mandam aí seu WhatsApp Para nós aí Isso mesmo Também o pessoal da live Um grande abraço Vamos abrir a parte musical Do programa de hoje Chegando aí Para atender Bastante pedido Inclusive o pessoal da live E também aqui De todos os bairros De Guarapuava Que pedem essa música Tem bastante pedido Chegando aí Na sua telinha Ataíde Alexandre Laço Aberto Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas chamar me faz feliz O amor é um braço aberto O amor é um braço aberto O amor é um braço aberto É a barranha O que diz Seu amor é desse jeito Mangoso Safado E gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar Mais forte Mais forte Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é desse jeito manhoso Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Então daí, estamos de volta no nosso programa E nós vamos fazer o seguinte O pessoal da produção aí Diz que estão preparando para o Paulo Diz que é um chá de maracujá para o Paulo Tá nervoso, Paulo? Tá nervoso hoje? Brigou com a namorada? Ah, já sei Tá faltando cascalho, né? Mas também você gastou tudo ontem, Paulo Daí vou ter que contar uma coisa, viu? É só o baú do Silvio Santos Para aguentar uma coisa, viu? Vamos fazer o seguinte Nós vamos tomar um chá com bolacha Daqui um pouquinho É isso mesmo? Vamos deixar aí o gine-gine E na sequência tem um, hein, Tomás? Que coisa linda Quer ver que legal, Rick? Alô, Divinópolis! Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela disse que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou lhe esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, ela chorou De quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou De quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou De quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor Encontre a feitadeira de volta já, não saia daí Dôme do Centro de Especialidades Fisioterapia especializada para coluna e dores em geral Atendimentos individualizados com resultados rápidos Alívio instantâneo da dor no primeiro atendimento Também contamos com ortopedista, psicóloga, nutricionista e estética Dôme-nos, Centro de Especialidades Rua Marechal Floriano Peixoto, 2342 No centro, telefone 3622 1572 Super Mustaque Aqui você encontra os melhores preços da cidade Uma variedade de produtos na linha de higiene pessoal Limpeza, frutas, verduras, carnes, laticínios, padaria, confeitaria e muito mais Super Mustaque, leve mais, pague menos Avenida Castelo Branco, 350, Morro Alto Fone, 3035 1583 Super Mustaque Preçoto, indústria metal mecânica Corte plasma, dobras e soldas Atendemos produtores rurais e empresas de variados setores No desenvolvimento de soluções personalizadas De acordo com a sua necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços A Preçoto fica na rua Timbira, 776 Vila Carli Telefone 3623 9372 Sem Limites Transportes Limitada Desde 1995, atuando no transporte de cereais em Guarapuava Para todas as regiões do Brasil Há mais de 15 anos, transportando com qualidade Sem Limites Transportes Limitada Fica na BR 277, quilômetro 344 Sala 6, Guarapuava, Paraná Telefone 3629 1111 Sem Limites Transportes Limitada RM Motores e Retífica A solução dos problemas de seus motores Bombas injetoras Unidades injetoras Sistema Comer Rail Eletroeletrônico E serviços geral em motores de caminhões, tratores e colheitadeiras Assistência no campo E agora, novas máquinas com tecnologia de última geração Mais qualidade e rapidez no atendimento RM TR 277 Quilômetro 351 Bairro Industrial Telefone 3629 52 98 Então daí, estamos de volta com o nosso programa Olha aí, mandar um abraço para Nápoles Né, uma linda cidade É, em Goiás, né Estado de Goiás É, próximo aí, né Já a divisa com Brasília, né Isso mesmo Um abraço para o meu rapaz Lá mesmo O Kleber E também a todos os familiares Que acompanha a nossa programação Aí, rapaz Cada vez mais nós estamos indo Estão mexendo esse mundão Aí, vou ter que contar uma coisa Isso aí é muito mais melhor do que pão com margarina Viu Vou ter que contar uma coisa, né Então, o nosso abraço para você da internet Você do YouTube Você também da live E você que acompanha a nossa programação Todo final de semana É, o Rancho do Chão Batido E o Encontro Sertaneiro Nosso muito obrigado Do carinho da sua audiência, tá bom Vamos Para a música Vamos trazer aí Milionário José Rico Atendendo bastante pedido Anjo Loiro Na casa que o meu bem mora Ao lado do seu cordão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Expressei meu sentimento A quem passa por aqui Vai saber que já tem dono O amor que mora ali É o anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrada Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de peito pelo avesso É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura Trinta e cinco de cintura Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrada Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Ai, esse amor me mata Ai, esse amor me mata Ai, esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrada Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Então tá isso, estamos de volta no nosso programa Vou mandar, quero rapidamente, enquanto me lembro, que eu vou mandar um abraço pro Jorge, irmão do Renatinho, né? É, ele mora aqui no Trianon, né? É no Trianon que ele mora E também a todos os familiares, né? Obrigado do Carinho da audiência Também quero mandar um abraço especial para os meus amigos de Mafra, Santa Catarina Um abraço aí para a família Colasso Eu, se não me engano, a família Colasso era daqui de Guarapuava, viu? É, então, lá na cidade de Mafra, Santa Catarina O nosso abraço, o nosso carinho Obrigado do Carinho da audiência Também um abraço para meus amigos aí da cidade de Pato Branco, né? Alô, Pato Branco Mandar um abraço para meu tio É, o tio do Miguelzinho, o tio Luiz Aí na cidade de Pato Branco Vamos pra música rapidamente? Rapidamente, não podemos perder tempo Aqui nós temos que carcal e música na conversa Vamos deixar aí o Belmonte Amaraí E nós vamos tomar um refri bem geladinho Porque tá quente, né? Tá quente, vou ter que ir no estúdio hoje aqui E vou ter que contar uma coisa, viu? E na sequência, nós já voltamos Música 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 Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Música 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 Quando estou viajando Cruzando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se faço por mim a terra O Rincão é mais florido A natureza é mais bela Gosto de minha querência Por ser e sonho em Florida Onde vivi em criança A minha infância querida não sai de minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar quem está triste se alega A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Sorria companheiro, é claro do mundo nada se leva Vida triste ou vida alegre, na vida do cancioneiro Sorrindo às vezes com águas, cantando com desespero Bebem ouve todas as águas, no nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro a minha lida Cantando o que conheci, a minha prenda querida Viverá sempre comigo, pro resto de minha vida Vamos sorrir e cantar quem está triste se alega A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Está pensando em vidros com o menor preço para a sua residência ou empresa? Eu tenho a solução Casa do Vidraceiro Vidros temperados Box para banheiros Vidros comuns, espelhos e muito mais Ligue agora e faça um orçamento sem compromisso Casa do Vidraceiro, rua Albano Teixeira, 501, bairro industrial Casa do Vidraceiro Comercial West Desde 1960 Oferecendo qualidade e excelência no atendimento Tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen Seminovos revisados Com garantia e procedência No setor de peças e serviços Uma equipe altamente capacitada Além da mais completa linha de peças e acessórios Comercial West Rua Azevedo, Portugal, 777 Centro, telefone 3621-3343 Você quer dar aquele talento em sua motocicleta? Venha agora mesmo para os Piada Faraó Peças, vestuários, consertos, revisão, manutenção e serviços em geral Trabalhamos com as mais diversas marcas nacionais e importadas Equipe altamente qualificada Os Piada Faraó Avenida Nereu Ramos, 2185, bairro dos Estados Fone 3304-4048 Ou 3304-4046 Viver bem é ser natural Agora você vai encontrar uma ampla variedade em produtos naturais Sem glúten, sem lactose Chás orgânicos, integrais e vegetarianos Simples, completa e natural Ser natural, o lugar do bem-estar Rua 15 de novembro, 7277 No centro, telefone 3036-0910 Tô chique, moda e acessórios Onde você encontra o melhor da moda masculina e feminina Trabalhamos com as melhores marcas como Código Zero, Gatos e Atos, PKD, Bucanes, R5 e entre outras Uma linha completa em acessórios em couro, como bolsas, carteiras e cintos Tô chique, moda e acessórios Rua Coronel Saldanha, 1525, centro Fone 3304-8562 Tanto aí, estamos de volta com o nosso programa Que vai ao ar todos os domingos, neste horário das 12 até as 13 horas O programa Encontro Sertanejo Quero mandar um abraço especial para meus amigos do rádio Mandar um abraço para meu amigo Jorge Oscar Aí da Difusora também Mandar um abraço para o Chico Nunes da Rádio Cultura Enfim, a todos os radialistas de Guarapuava Quero mandar um abraço Eu tenho uma história para contar de um radialista, né? Ele já está no andar de cima já Quem que não se lembra do saudoso Amazonas Caldas, né? E ele tinha programa na Difusora, tempos atrás, muitos anos atrás E eu estava iniciando na música E o meu cunhado, o Beijangir Refate, me levou Para nós tocar duas músicas no programa dele Eu lembro tão bem, como se fosse hoje E uma senhora subiu na janela e estava lavando por fora E daí embaçou tudo por dentro da janela E ele tinha saído, foi até o banheiro E daí quando ele voltou e se ajeitou Daí entrou no ar e falou para o Beijangir E o meu cunhado falou E chove em Guarapuava, Beijangir E nós vamos carcando ler música E o solão rachando lá fora, viu? É, ficou na saudade É, é uma verdade, viu? É uma verdade, pura verdade Saudoso Amazonas Caldas de Oliveira Vamos fazer o seguinte, vamos para a música? Isso mesmo, Dani Danilo E Marciano chegando aí com a música A viola está chorando Oh, paixão! Trago no peito uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Eu não posso controlar No pensamento aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa E se foi pra não voltar Lembro das noites e canções de poesia Noite adentro a gente ia E eu cantava só pra ela Eu canto é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola chora de saudade dela Aí vocês! Como é que é? Viola está chorando Oh! Oi! Bonito! Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Meu desespero, meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Vai lá! Sim! Meus corações estão apaixonados Como é que é, Marciano? Vamos lá! Preso nas garras dessa dor tão impulsiva Feito um par e tua deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela é não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito, meu apelo, meu lamento Vai no canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela que devolva a minha vida Tô num beco sem saída Pede a ela pra voltar Só você, cara! Viola está chorando Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Vamos cantar mais uma viola Viola está chorando Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Vamos cantar mais uma viola Viola está chorando O meu desespero, meu supor Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Obrigado! Obrigado! Obrigado, gente! Então, Thais, estamos de volta com o nosso programa E eu quero mandar um abraço rapidamente Por Dirceu Pato, né? Dirceu Pato tem seu bar Próximo ao ginásio municipal de esportes E nós marcamos Nós iremos comer uma feijoada, né? Paulo, até agora não sobrou tempo pra nós, né? Um dia vai sobrar um tempinho Pra nós iremos tomar uma gelada E comer uma feijoada aí No bar do Pato Obra a música, então! Chegando a banda São Marina Foto 3x4 Vamos ouvir! O copo foi da minha companhia Garçom desse mais uma Num pogue de espuma Eu vou beber até raiar o dia Desculpe, meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci nesta mesa Eu a perdi E hoje só na falta desse amor Aqui a conheci nesta mesa Eu a perdi E hoje só na falta desse amor Bota as mãos pra cima Que a gente quer ver, são vocês! Eu vou! A conta é a conta A conta é a tristeza Que a gente quer ver, são vocês! Beijo seu retrato Obrigado! Eis amigo, esse gosto É razão do meu desgosto É a moça desta foto 3x4, o grito dos apaixonados! As mãos pra cima, todos, 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 todos! Eu vou! A conta é a conta, a conta é a tristeza Que a gente quer ver, são vocês! O seu retrato Eis amigo, esse gosto É razão do meu desgosto É a moça desta foto 3x4, o grito dos apaixonados! Um copo de cerveja Negruçado sobre a mesa Um copo era minha companhia Que a som desce mais uma Um borre de espuma Eu vou beber até ganhar o dia Desculpe, meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nesta vez eu aprendi E hoje só na ponta desse amor Quando as mãos pra cima Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Eis amigo, este gosto É a moça desta foto 3x4 Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Eis amigo, este gosto É a razão do meu desgosto É a moça desta foto 3x4 Quem gostou, dá o grito! Então tá aí Depois dessa linda música Eu vou fazer um intervalinho comercial E na sequência tem muito mais Aquarela Embalagens Aqui você vai encontrar Uma ampla variedade de materiais escolares Além de artigos de escritório E uma completa linha de embalagens E artigos para festas Serviço de impressões E gráfica rápida Etiquetas personalizadas Entre outros Atendimento especial Aquarela Embalagens Na rua Vereador Olinto Rosa Pimentel Cento e vinte e um Bairro São Cristóvão Telefone Três meia dois quatro 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 sete cinco WhatsApp Nove noventa e nove cinco um Onze trinta e nove Aquarela Embalagens Móveis Eletrodomésticos E utilidades para o seu lar É Móveis Oliveira Móveis Oliveira Novos e usados Agora você pode comprar Parcelar com o nosso crediário Ou parcelar nos cartões de crédito Avaliamos e pegamos o seu usado Como forma de pagamento Super ofertas Cama conjugada Cinco vezes De setenta e nove e noventa e oito Ou trezentos e cinquenta Vista Mesa quatro cadeiras Por trezentos e cinquenta Vista Móveis Oliveira Rua Basílio Ribas Quatro sete oito Bairro Industrial MZM É um espaço que vai além de um pet shop convencional Aqui você encontra o lugar mais completo da cidade Quando falamos em animais pet Equipe altamente qualificada E nosso atendimento realmente é diferenciado Nossa linha se estende desde uma variedade imensa de rações Estética animal e atendimento veterinário Venha nos fazer uma visita e comprove nossa qualidade Avenida Manoel Ribas, trinta dez MZM O lugar do seu pet Nada melhor do que curtir bons momentos com quem a gente gosta Por isso, venha almoçar num restaurante paladar Comida caseira com toque especial Cardápio diferenciado todos os dias Em um ambiente acolhedor E com uma equipe pronta para atender você Ao sábado servimos uma deliciosa feijoada Também fazemos eventos, casamentos, aniversários E contratos com empresas Lembre-se, quando sua fome apertar Restaurante paladar Avenida Sebastião de Camargo Ribas Meia nove meia Bom sucesso Chegou em Guarapuaba A Auto Center que você estava precisando Seguro Auto Center Com serviços de motor Suspensão Freios Alinhamento Balanceamento Elétrica Troca de óleo Pneus e baterias Temos também Leva e traz Três meia dois quatro dezenove cinco três Ligue ou faça-nos uma visita Seguro Auto Center Na Avenida Manuel Ribas Quarenta e um zero oito No Conradinho Servitec Refrigeração Assistência técnica autorizada em eletrodomésticos E refrigeração em geral Instalação e manutenção de ar-condicionado Temos o mais completo estoque de peças da região Seu refrigerador está com problema? Não se preocupe A Servitec lhe empresta um Enquanto conserta o seu Servitec Refrigeração Na Avenida Moacir Julio Silvestre 20 e 27 Na Vila Bela Então está aí De volta O nosso programa E estão pedindo uma música Estão mandando especialmente Para o Paulo O que aconteceu É uma flor ali Que mandaram para você Se eu não me engano Parece que é lá Do bairro dos estados Viu? Eu acho que você está com a bola toda Viu Paulo Viu? Estão mandando especialmente Essa música Vamos fazer o seguinte Vamos tocar essa música Já? Vamos? Vamos lá então Vamos trazer Vamos trazer o de Paulo e Paulina Então estão mandando especialmente Para o Paulo Ainda ontem Chorei de saudade Você me pede Na carta Que eu desapareça E eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Oh, 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 oh Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Oh, 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 oh Ainda ontem Chorei de saudades Remendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com esta dor Que ele bate Mato este amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas os meus sonhos De noite É de beijos E abraços Oh, 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 oh Porque os sonhos são meus Ninguém rouba ou nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar a mentira Vai correr com vocês Vamos cantar Ai Agora vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Lindo, 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 lindo Goiânia Ainda ontem Chorei de saudades Remendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com esta dor Que ele bate Mato este amor Ou me mata Por se ouvir Então tá isso Estamos de volta No nosso programa O Encontro Sertanejo Que vai ao ar todos os domingos Das 12 até as 13 horas Com o melhor da música Sertaneja Mandar um alô especial Lorival Ferreira E da Vila Planalto E também a todos os seus familiares Tá bom? Aproveitando Falando na Na Vila Planalto Um abraço especial Aí também Para nosso grande amigo Tobias O Tobias toca uma acordeona Para as tripas Eu vou ter que contar uma coisa Um abraço Meu grande amigo Tobias E por falar em gaita Eu quero mandar um abraço Aí para Seu José Zanonas Nós tocamos Há muito tempo Tá bom seu José Força aí E tudo vai dar certo Vamos fazer o seguinte Vamos para a música Vamos trazer o Teodoro e Sampaio Com a música Passe Livre É isso mesmo E na sequência tem muito mais Se tudo que faço você acha errado O que você quer O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca brinda Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Voltar agora Se eu facilite Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher E agora Esse grande companheiro O grande cantador Da música sertaneja Leonito chegando Pra cantar Dos 30 anos Do Teodoro Sampaio Parabéns Teodoro Sampaio Pelos 30 anos Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Voltar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar Vamos encarar a realidade Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Viva Dômino Centro de Especialidades Fisioterapia especializada Para coluna E dores em geral Atendimentos individualizados Com resultados rápidos Alívio instantâneo da dor No primeiro atendimento Também Contamos com Ortopedista Psicóloga Nutricionista E estética Dôminos Centro de Especialidades Rua Marechal Floriano Peixoto 2342 No centro Telefone 3622 1572 Super Mustaque Aqui Você encontra Os melhores preços Da cidade Uma variedade De produtos Na linha de higiene Pessoal Limpeza Frutas Verduras Carnes Laticínios Padaria Confeitaria E muito mais Super Mustaque Leve mais Pague menos Avenida Castelo Branco 350 Morro Alto Fone 3035 1583 Super Mustaque Preçoto Indústria Metal Mecânica Corte Plasma Dobras E soldas Atendemos Produtores Rurais E empresas De variados Setores No desenvolvimento De soluções Personalizadas De acordo Com a sua Necessidade Alta tecnologia No corte De chapas Com aproveitamento Máximo Entre em contato E conheça Toda a nossa linha De produtos E serviços A Preçoto Fica na rua Timbira 776 Vila Carli Telefone 3623 9372 Sem limites Transportes Limitada Desde 1995 Atuando No transporte De cereais Em Guarapuava Para todas As regiões Do Brasil Há mais De 15 anos Transportando Com qualidade Sem limites Transportes Limitada Fica na BR 277 Quilômetro 344 Sala 6 Guarapuava Paraná Telefone 3629 1111 Sem limites Transportes Limitada RM Motores Irritifica A solução Dos problemas De seus motores Bombas injetoras Unidades injetoras Sistema Comerail Eletroeletrônico E serviços Geral Em motores De caminhões Tratores E colheitadeiras Assistência No campo E agora Novas máquinas Com tecnologia De última geração Mais qualidade E rapidez No atendimento RM PR277 Quilômetro 351 Bairro Industrial Telefone 3629 529 529 98 Então tá aí Estamos de volta Com o nosso programa E hoje Vou ter contato Tá saindo cada música Vou ter contato Uma coisa O Paulo Enche os olhos D'água Quando sai uma música Apaixonada Vou ter contato Uma coisa E o Renatinho Falou o seguinte Miguelzinho O seguinte Vou arrumar um cascalho Pro Paulo O Paulo Não pode ficar Sem balada Na balada Hoje Viu Nem tudo Tá perdido Vou ter contato Uma coisa Então você vai Pra balada Hoje Não foi ontem Mas vai hoje Né Paulo É balada Até meia noite É isso Começa lá E a noite Ainda dá tempo De você tomar Aí uma meia dúzia De uísque Mais ou menos Mas só um pouquinho Cuidado Viu Paulo Tá bom Vamos fazer o seguinte Nós estamos Encerrando o programa E a gente faz As brincadeiras Aqui Vou ter contato Uma coisa Mas não é só eu Que pego no pé Do Paulo Todo mundo pega No pé do Paulo Vou ter contato Uma coisa É o Renato É o Maestro É o Maurício É o Boris O Miguelzinho Vou ter contato Agora você tá lascado Com a produção Viu Paulo Miguelzinho retorna Na próxima semana Obrigado Do Corinto A sua audiência Obrigado A companhia Um abraço E até a próxima semana Boa noite São Paulo Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir Que eu não durmo Sem falar contigo Só de quem Por quem Pra te dizer Que eu te amo Que os momentos infelizes Nós passamos Morrer E a morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraço Abraço O travesseiro E pense Em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha alma A dar Vivendo A paz Esse amor Está pensando em vidros Com o menor preço Para a sua residência Ou empresa Eu tenho a solução Casa do vidraceiro Vidros temperados Box para banheiros Vidros comuns Espelhos E muito mais Ligue agora E faça um orçamento Sem compromisso Casa do vidraceiro Rua Albano Teixeira 501 Bairro Industrial Casa do vidraceiro Casa do vidraceiro Comercial West Desde 1960 Oferecendo qualidade E excelência No atendimento Tornando-se referência Quando o assunto É veículos Volkswagen Semi-novos Revisados Com garantia E procedência No setor De peças E serviços Uma equipe Altamente capacitada Além da mais completa Linha de peças E acessórios Comercial West Rua Azevedo Portugal 777 Centro Telefone 3621-3343 Você quer dar aquele talento em sua motocicleta? Vem agora mesmo Para os piada faraó Peças Vestuários Concertos Revisão Manutenção E serviços em geral Trabalhamos com as mais diversas marcas nacionais e importadas Equipe altamente qualificada Os piada faraó Avenida Nereu Ramos 2185 Bairro dos Estados Fone 3304-4048 Ou 3304-4046 Viver bem Viver bem é ser natural Agora você vai encontrar uma ampla variedade em produtos naturais Sem glúten Sem lactose Chás orgânicos Integrais e vegetarianos Simples, completa e natural Ser natural O lugar do bem estar Rua 15 de novembro 7277 No centro Telefone 3036-0910 Tô chique Moda e acessórios Onde você encontra o melhor da moda masculina e feminina Trabalhamos com as melhores marcas como Código Zero, Gatos e Atos, PKD, Bucanes, R5 e entre outras Uma linha completa em acessórios em couro Como bolsas, carteiras e cintos Tô chique Moda e acessórios Rua Coronel Saldanha 1525 Centro Fone 3304-8562 Rua Coronel Saldanha Tchau.